E aí, salve, salve, galera! Eu sou a Rafa e hoje tô trazendo mais um vídeo maroto de Clash of Clans aqui no canal. É, filhote, hoje é o dia que o filho chora e a mãe não vê. É o dia de remover o obstáculo. É, filhote, vamos remover nesse vídeo a árvore de Natal de 2022. E vocês estão vendo aqui que nessa conta, a minha conta principal, ainda não chegou esse obstáculo. Mas nas minhas outras contas, quase todas já tem árvore de Natal e é pra lá que a gente vai. Mas eu já tô mostrando isso aqui, que é pra falar pra vocês que não se preocupe, que mesmo você não tendo recebido ainda nesse momento a sua árvore de Natal, ela vai chegar na sua vila. Não esquece de logar, porque é importante que você entre na vila aí de vez em quando, pra que essa árvore chegue. E outra paradinha, tô deixando aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, um vídeo falando tudo sobre obstáculos. Que é pra você entender que mesmo você já tendo a capacidade máxima dos obstáculos na vila, não nascendo tronco, não nascendo árvore aqui, a árvore de Natal, ela vai nascer de qualquer jeito, porque ela é um obstáculo sazional, beleza? Então vamos lá na outra vila pra gente remover essa paradinha agora, filhote. Vamos que vamos. É, filhote, eu já tô aqui no meu centro de Vila 11 pra gente fazer a remoção marota dessa árvore de Natal aqui. Deixa eu dar aquele zoom brabo. Deixa eu colocar ela aqui bem no centrão do vídeo. E vocês tão vendo aí que essa árvore tá realmente insana, filhote. Olha os detalhes dessa árvore de Natal. Tem o chapéu aqui do Papai Noel, o gorro do Papai Noel. Ho, 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 ho. E aqui tem vários, é, como é que eu posso falar? Alvos do Clash of Clans. Na outra vez eu achei que eram pirulitos, mas não, véi. São alvos do Clash of Clans, ó. Chega ali, tem uma, uma, umas flechas também. Aqui embaixo vocês tão vendo que tem um presente roxo com uma flecha. Tem um presente verde aqui do lado. De uma bomba, tem a espada, velho. Olha aqui que insano. A espada, a espada aqui do rei, né? Tá com um laço ali de presente embrulhada. Olha que topzera essa árvore de Natal. Na minha opinião é uma das mais bonitas que tem aqui no jogo atualmente, tá? Então vamos lá. Vamos remover essa belezura. Então vamos lá. Vamos remover essa belezura. Pra remover serão necessárias aí, ó. 25 mil de ouro, tá? E outra paradinha. Não esquece que agora a pá, ela é permanente. Se eu usar a pá uma vez aqui nesse obstáculo, eu vou poder movimentar ele qualquer hora que dentro do jogo, tá? Também tem essa paradinha aqui marota. Já fiz um vídeo falando sobre isso. E agora chegou a hora, velho. A hora do filho chorar e a mãe não vê. Vamos chamar aqui o nosso construtor e remover a nossa pá de obstáculos. Olha que insano aí. São 30 segundos. Isso aqui já é de praxe. Todos os obstáculos raros são esse tempo aqui, mais ou menos. E tá aí, ó. O construtor fazendo a remoção aqui da nossa árvore de Natal, filhote. Meu Deus. 15 segundos aí pra gente ver aqui o que vai sair com essa árvore de Natal, filhote. Olha aí que top. Olha que insano. Vral, vral, vral. Era uma vez. E já tá tirando aí a nossa árvore de Natal. Voilá. 75 mil ali, né? De ouro e 5 de XP. Então tá aí. Tem um efeitozinho, ó. Brilhante. Topzera da balada. Era uma vez a nossa árvore de Natal aqui do nosso CV11. Espero que a Supercell me devolva aí outra árvore de Natal nessa conta, hein? Bora que bora. Se você chegou nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, tu já sabe. Se inscreve. Ativa o sininho das notificações pra não perder nada aí que eu trago aqui. E se possível, já deixa aquele likezão maravilhoso, porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. Tô indo nessa. Falou, valeu. É nóis. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.